Oi gente, estamos aqui na feira da trinta, aqui no montanhotinho, gravando mais uma vez aí com o nosso final, segundo vídeo, e tá novidade de todo jeito, a feira da galinha viva acabou, se eu não me engano que eu andei aí, que proibiu vender galinha viva, aí parou, não tem mais dinheiro, vamos passar lá, só tem ovos, não pode vender mais dinheiro galinha viva aqui a feira dos bancos, aí infelizmente foi proibido de vender aqui ó, só tem esse vamos cuidar da mulher aqui com os ovos, e estamos por caixa, vamos seguir aqui ó, diretamente na feira da trinta, vamos seguir até lá na rodoviada, é, ele tá ali ó, o jogador mais famoso é, 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 valeu, 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 vamos seguir por aqui ó,외, diretamente do açougue municipal, aqui é o mercado municipal, gente, não confundi com açougue, mas aqui é o mercado municipal, mercado de farinha, feijão, milho, xerém, é, estamos aqui, diretamente do mercado municipal, de creio frio, feijão, farinha, olha o caba da cartela ali, olha o pessoal aqui, cadê preta, preta não está hoje não, olha, cadê preta, olha quem está hoje, é, mas manda um abraço para a Lu, já que ela não está, você manda, eu estou aqui um nó cego, meu cabelo, meu querido, ô Nildo, ô Nildo, nosso amigo querido aí, Zezinho, graças a Deus, eu estou bem, Zezinho, graças a Deus, duas esferas sem eu lhe filmar, rapaz, você saiu, hoje eu vim mais tarde, Deus abençoe, saúde para nós todos, quem estiver me assistindo, para toda a minha família lá estudando, Zezinho, valeu, tamo junto, todo mundo tenha um bom dia para nós todos, né, valeu, exatamente, obrigado, olha aí, Tchau, 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 tchau. Olha, gente, aqui é a loja, vem para a loja, diretamente aqui de Cunhoquinho, olha, vem para o mercado de óculos, de novo, chegou novidado, olha, aí, chega, Maria, filmar, toma, vai falando aí para o povo, o que é que tem de novidades, pessoal, hoje tem de novidades, esses tablets, na cor preta e verde, tem kits de miçanga, helicóptero, vários brinquedos, pincel, pincel, pincel de maquiagem, escova, escova mágica, escova por, anel, esponjinha, controle, chegou algumas novidades de controle, caixinha JBL, chegou, porcoção, vou pegar a banda, que dá aquela xixinha, pequenininha, olha, pessoal, esse aqui é o banco só de 10, 10 reais, qualquer peça desse banco, 10 reais, qualquer peça desse banco, ô moça é dessa? tem, valeu, vem para cá para a loja, olha, esses anjos, coisa novidada aqui, aceita kits, cartão de crédito, e vamos subir, vai dar, olha aí, aí Arthur, aí Arthur, não liguei mais para você, que eu estou sem celular, essa semana eu resolvo, viu? Ô Cicinho, de novo, eu saí agora, olha, olha, fazia a forma da sua casa, agora está tempo, valeu, valeu, fazia a forma da sua casa, valeu Arthur, até o que veio trabalhar, fica com Deus, olha aí, eu vou para onde? eu vou virar 48 horas, eu larguei agora de manhã, valeu, fica com Deus, vamos continuar nosso vídeo por aqui, da continuidade da feira livre de canhotinho, e estamos aqui, do outro vídeo no final, vai lá, vai lá, foi bem, vai lá, vai lá meu filho, vai lá, vai lá, vai lá. Eu estou mexendo que eu vou pagar em um Antes Sobrene Antes Sobrene meu patrão Cicinho do Youtube, o melhor canal do Youtube Basta a treinagem Cobertura, chega pra cá Chega pra nós Chega o melhor canal, se inscreve e deixa o like Viu Valeu antes, fica com Deus Deus abençoe Amém Vamos cuidar meu povo E vamos por cá Comandante Amílio chegou Chegou Está comendo um bolinho Comendo um bolinho, tomando uma Coca-Cola Não é fraco não Valeu meu irmão, fica com Deus Deus abençoe Olha a loja Vem pra loja Vem pra loja Olha Vamos lá em Baiana Volta pra moer Volta pra moer Aê Olha Vem pra maiana aí Olha Estamos juntos Calde cana pastel Está lotado hoje A loja Vem comer Vem comer o pastelzinho Calde cana Aqui na loja do Baiana Vamos cuidar que está ficando de noite Vamos lá pra loja de Val Agora Val Escorre Diretamente de São João Pra Canhotinho e o Mundo Vem pra loja Raquel Ele não dorme não Ô meu patrão Você está bem É um sono né A bichinha Olha Vou tirar pra não filmar ela Só filmar Val De São João Mas é bom assim Só está pegando ele Olha Tem umas encomendas já aqui E eu estou aqui Na descida eu pego Olha Val De São João Estou fazendo a doação dele aí A festinha das crianças Vem pra festa A minha mulher está gripada Está com uns 10 dias Não ficou boa não Eu não sei se é alergia Uma poeira Que tem lá Eu começo ontem Mas A senhora está gripada também Ah não Está com sono né Está com sono Eu também não dormi muito bem não Eu estava trabalhando na cor Fui dormir quase meia noite E 5 horas já estava de pé Graças a Deus Estamos né Agradecer a Deus né Pra todos aí Júnior Frazão São Paulo Faz o São João passeando Viu Um abraço Júnior Frazão e família Só filha Olha as novidades aí As novidades Tem muitas Tem calça feminina Não é na loja Tem Olha aqui ó As calças femininas Vem pra loja aqui ó Frente a lote de capim que eu tenho Primeira linha São João Garanhuns Capoeiras Chegou meia aqui ó Novidades Cueca pros homens Vamos usar cueca Olha a bonitona Agora eu vou filmar ela Desculpa a raiva Que eu estou lhe fazendo Da cordeira a bichinha Olha fica com Deus Deus abençoe você É um prazer Esse canal seu aí Parabéns pra você aí Você é o único Que nós Estamos aí Mandar um abraço pra meu amigo Topado e irmão Rick De São Paulo Diego Diego e Rick Parabéns Diego Só filha Seu canal é top Dá um chão pro povo aí A bicho Olha Valeu Fica com Deus Deus abençoe vocês Tamo junto Valeu Olha a conselheira aí Mais ou menos do sindicato Agora conselheiro de tutelar Mais uma vez Com certeza Qualquer coisa é só procurar você Com certeza Tem gente Ah longe do zebra José Olha aí Olha o montado Vem Bom sábado Tudo bom Meu patrão Eu conheço você Bajola Aqui é solo Põe um inscrito aqui Olha aí inscrito Pra você Parabéns e um feliz dia das crianças Você mora onde? Moro na palha Sinto o que? Sinto o palha Senhor Obrigado viu Fica com Deus Deus abençoe Tamo junto Como é seu nome? Como é Renan 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 aí Inscrito do nosso canal Valeu meu filho Fica com Deus Deus te abençoe Olha aí Mais outro jovem aí Isso aí é o futuro O futuro da nação aí Esse menino Tem gente Pra finalizar esse vídeo Por aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha E se inscreve lá no canal Isso é mais um vídeo aqui Na feira livre de canhotinho Através do nosso canal Valeu